48%! Essa é a porcentagem de brasileiros que leem o rótulo dos alimentos e as informações nutricionais e apenas 14% desses observadores entendem o que leem. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha em 2016. Uma outra pesquisa interessante foi a realizada pela equipe de cientistas da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, em parceria com a Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, que revelou que mulheres que leem o rótulo dos alimentos pesam cerca de 4 quilos a menos do que as que não leem. E então, em que grupo você está? E o que dá pra aprender fazendo a leitura correta das informações nutricionais? Isso você confere agora! O cálcio nosso de cada dia. Embora a gente saiba que existem vários alimentos que carregam esse mineral, o primeiro a vir a nossa cabeça é sempre o leite. Mas quanto de cálcio realmente tem dentro de um copo de 200 ml? Eu acho que você vai ficar um pouco triste em saber que é apenas 240 miligramas. E isso é menos que uma colherzinha de chá! Pra ingerir a quantidade diária recomendada de cálcio pro seu corpo, você precisaria beber pouco mais de 3 copos de leite de 200 ml. Mas antes que você comece a fazer isso, saiba que esses 3 copos vão levar pra dentro do seu corpo pouco mais de 16 colheres de chá de gordura saturada. Hum, acho que essa matemática não está mais valendo a pena. Que tal substituir esses copos de leite diários por vegetais escuros? Eles têm mais cálcio quando comparados em porção equivalente, e em vez de levar excesso de gordura pro seu corpinho, vão levar magnésio, vitamina C e A, entre outros. E aquele achocolatado fácil de fazer, que diz ser rico em fibras pra começar o seu dia? Será mesmo? Em duas colheres de sopa, você terá 75% de açúcar e apenas 5% de fibras, já que em duas colheres de sopa de achocolatado, 15 gramas é de açúcar e apenas 1 grama é de fibra. Tá se sentindo tapeado também? Bem-vindo ao clube! E aí, gostou do conteúdo desse vídeo? Ajude o canal a crescer! Pra receber mais, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like e divulguem! Até a próxima!